Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, em que eu vou explicar um pouco pra vocês o porquê que eu tava demorando pra postar, o porquê que faz tempo que eu não posto, então. Como vocês sabem, quem viu meus vídeos, sabe que a imagem dos meus vídeos não são tão boas, eu não consigo cortar, o vídeo fica muito longo, então eu achei um aplicativo do próprio YouTube que eu consigo cortar e eu consigo, a imagem fica um pouco melhor. Então eu tô utilizando ele neste exato momento e eu gostaria que vocês vissem, pra vocês colocarem aqui embaixo nos comentários pra ver se vocês gostaram, se vocês preferem que eu comece a fazer os vídeos assim ou do outro jeito. Bom, a minha opinião é que eu prefiro do outro jeito, mas o que importa pra mim é a opinião das pessoas que veem o meu vídeo, que no caso são vocês, e queria agradecer a vocês, muito obrigada por assistirem meu vídeo. Então era isso, então muito obrigada e até a próxima!